E nós estamos aqui na Botoclinic, Botox Estética Facial, eu não é, Eliane? Isso mesmo, nós estamos aqui no Taubaté Shopping e a Botoclinic é a maior clínica de estética e Botox facial do Brasil. Venha nos visitar e agende uma avaliação gratuita. Doutora Bruna, quais os procedimentos que vocês realizam aqui? Aqui nós realizamos a toxina botulínica, que é conhecida como Botox. Realizamos também os preenchimentos faciais, lipodipapada enzimática e o Skin Buster. Botoclinic. Botox Estética Facial.